Olá, o assunto do programa de hoje é o esporte. Estão nossas crianças sendo estimuladas à prática do esporte? Elas podem se tornar desportistas, atletas profissionais, com carreiras internacionais? É o que você vai ver no programa. Você vai conhecer iniciativas na família, na comunidade e saber o que o governo está fazendo para estimular nossas crianças. O Repórter Justiça começa agora. E a idade não é mesmo credencial para nada no esporte. Olha aí a precoce Lelê, que começou com dois aninhos e hoje aos sete encanta na ginástica de solo. Música Música É bom começar bem cedo. A idade competitiva é de nove anos. E a treinadora revela que apesar de ser uma carreira curta, há casos de ginastas que ficam em atividade por mais tempo. A gente teve a Daniela Hipólito com 32 anos, teve a Jade com 27 anos, tem outras a nível internacional que competiu com 43 anos. Então assim, vai muito da disponibilidade, da força, da garra, da perseverança, da dedicação de cada dia. E mesmo com pouca idade, Letícia não pensa em outra coisa. Medalha. Quero ganhar de ouro, de prato, de bronze. A irmã mais velha, a Beatriz, ama a ginástica, mas não se importa com premiações. Eu gosto de ir para as Olimpíadas, eu ia querer ir, eu não precisava ganhar medalha, eu só queria ir mesmo, né? Só de competir já estava bom. É. E ver todos aqueles atletas no mundo todo. Ver os famosos. E as irmãs estão em boa companhia com outras jovens ginastas bem talentosas. Meu nome é Ana Luíza, eu tenho 10 anos e eu gosto de fazer o solo na ginástica. Meu nome é Luana, tenho 12 anos e eu gosto de fazer o solo na ginástica. Meu nome é Maria Luíza, eu tenho 12 anos e eu gosto de fazer a barra na ginástica. Meu nome é Maria Eduardo, eu tenho 12 anos e eu gosto de fazer barra na ginástica. Meu nome é Bárbara, eu tenho 11 anos e eu gosto de fazer salto na ginástica. A treinadora Tatiana Freire diz que a forma de seleção dos talentos por aqui mudou. Nós fomos nas escolas, parques, nas escolas do ensino fundamental, também fazer teste. Numa brincadeira bem lúdica, a gente vai detectando essa criança que é coordenada, que é forte, que é flexível, que é ágil. E aí convidamos para vir para o ginásio. Outra treinadora por trás das atletas é Kelma Luth, ex-atleta de ginástica artística. Ela começou aos oito anos e encerrou a carreira aos 21 anos de idade. Nas competições, Kelma esteve entre as melhores do mundo. Uma dessas competições foi em 1995. Inesquecível. Fui para uma competição onde tinham duas russas e eu consegui me classificar muito bem. E nas paralelas, eu só perdi para as russas. Ficaram a russa em primeiro, a outra em segundo e eu fiquei em terceira. Então, para mim, assim, foi inesquecível. A Letícia e a Beatriz têm um bom motivo para continuar. A mamãe Kelma dá a maior força e é necessário mesmo, porque a ginástica requer muita dedicação. Então, eu deixo assim, respeito bastante. A Bia é uma excelente nadadora também, ela faz natação. Então, eu deixo a critério dela escolher o que ela quer fazer. A Lelê, você vê assim, que é no sangue, é uma apaixonada por isso aqui. Não que a Bia não seja, a Bia também gosta muito da ginástica. Mas, aí, elas vão até onde elas quiserem. A rotina de exercícios três vezes por semana começa com um aquecimento, aqui chamado de marumba. A exigência? Flexibilidade e força. Não se chega ao pódio, nesse esporte, fazendo corpo mole. Às vezes eu falo para elas, não pode ser mulherzinha para fazer ginástica não, tem que ser homem para fazer ginástica. Então, tem que ter essa garra. Crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos são maioria neste aprendizado. No início, frequentam a iniciação no esporte e alguns dos fundamentos são pura diversão. Acredite, este é o ginásio de uma escola pública de Brasília, onde funciona o Centro de Iniciação Desportiva do Setor Leste, o CID. O projeto é desenvolvido além das aulas de educação física. A prática esportiva na educação está prevista em lei no Brasil. Está no artigo 3º da Lei 9.615, de 1998, que o desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e educação, deve ter a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer. Aquela criança pequena que a gente vai atrás, que a gente busca, que faz teste, que seleciona, que é onde a gente deposita todo o nosso trabalho, vem aqui acreditando que ela vai sair daqui a campeã do mundo. Mas não é esse sonho que a gente vende. A gente vende o sonho de uma formação motora, de um desenvolvimento global. Essas meninas se espelham em atletas que já ganharam fama. Uma delas, a representante do Brasil nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1986, a ginasta Soraya Carvalho. Soraya foi a formação aqui de Brasília. Inclusive, a sobrinha dela treina com a gente agora à tarde. Ela foi atleta aqui do Carlinhos, do Marco, da Rossana. Depois foi para o Flamengo, que o polo era no Flamengo, no Rio. E de lá ela foi para a Olimpíada de Atlanta, que infelizmente ela sofreu uma lesão e não chegou a competir. É, mas não é fácil ingressar no universo das competições. Quem já passou por isso diz que deveria haver mais incentivo do governo do Brasil para os atletas. Na verdade, a criança que tem que viajar, o pai tem que bancar tudo. Se o pai não tem, então essa ajuda de custo para viagem, uniformes, que são muito caros, eu acho que isso devia melhorar bastante. Outro problema é manter uma estrutura como essa, pública, de treinamentos. É um trabalho de cada um. Eu costuro, um outro professor vai, vai bater o prego, vai formar, vai reencapar o colchão que rasgou. E aí a gente vai junto, faz uma vaquinha, chama os pais, precisamos comprar uma lona nova para a trave e reformar a trave. A gente precisa de uma lona nova da cama elástica, estamos trabalhando para conseguir a lona nova da cama elástica e assim. Mas as jovens atletas superam as dificuldades com muita dedicação e talento. É, eu já competi várias vezes. Ano passado eu já fui para Porto Alegre por causa de competição. E eu, a tia Tati me incentiva, os meus pais me incentivam, os meus irmãos, a tia Kelma, todo mundo, meus amigos. Eu ganhei várias medalhas e aí na minha primeira vez que eu competi, eu ganhei medalha de prata no Brasiliense. E os saltos que eu faço, eu demorei, eu acho que, é, um ano. Muita tentativa e muito tombo? Muito, muito tombo. Caiu muito. Ah, eu espero evoluir muito. E eu comecei na ginástica no ano passado também, em agosto. E eu já participei de algumas competições aqui em Brasília. Eu não competi ainda nacionalmente, mas eu já participei de competições aqui mesmo, em Brasília. Foi poucas, mas eu ganhei bastante medalha e me dediquei muito. Na ginástica eu já participei de vários brasileiros e também vários torneios nacionais. E sempre antes de torneio nacional ou brasileiro tem o Brasiliense. Eu sempre consigo uma boa colocação. Tchau! 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 Diversas modalidades esportivas num só espaço. Agora, na segunda parte do nosso programa, nós vamos mostrar pra você o funcionamento de um centro olímpico e paralímpico aqui no Distrito Federal. Só aqui no ginásio, crianças fazendo exercícios que estimulam a coordenação motora. Do outro lado, jovens aprendendo os primeiros golpes de karatê. E senhoras na aula de pilates. E é isso mesmo que acontece no Centro Olímpico de Samambaia, uma das maiores cidades do Distrito Federal. É tudo junto e misturado. Bom, agora vamos sair do ginásio e ir direto para a quadra. Aqui está rolando o futsal. Essa turminha vem aqui três vezes por semana. Se diverte, faz uma atividade esportiva e conhece amigos. Os dois filhos do Maicon frequentam o Centro Olímpico. Ele percebeu mudanças importantes nas crianças. O comportamento deles melhorou muito. Esse meu filho que está fazendo aqui o futebol, ele não, para se entrosar com outras crianças, dava trabalho, entendeu? Só na rua mesmo alguns, muito tímido. Então o comportamento dentro de casa melhorou bastante também. Outra vantagem é que as crianças não ficam na rua ou sem fazer nada em casa. Gosto mais do que ele está aqui em casa, né? Em casa é só videogame e computador. Então aqui ele está fazendo algum esporte, o esporte que ele gosta. E treinando, o garoto alimenta um desejo dele e do pai, ser jogador profissional. É o sonho dele, é o sonho dele, então é um sonho meu também. Estamos esperando. Agora vamos para a piscina, mergulhar com os nadadores. Nem todas as crianças sabem nadar direito e muitas aprendem nas aulas de natação. Depois das primeiras braçadas nas aulas de natação, as crianças que mostram jeito para o esporte podem vir parar em turmas como esta daqui. Estes alunos já estão se preparando para participar de competições. O Bruno de 13 anos é um dos destaques. Já tem índice para disputar etapas do campeonato brasileiro da categoria dele, a infantil. E tem objetivos claros. Eu pretendo viajar muito, conseguir me classificar para vários campeonatos, bater índice e me federar. E os sonhos do garoto são grandes? Espero chegar longe. Eu espero futuramente conseguir ir para uma Olimpíada. Esse é o maior sonho. É, o meu maior sonho. Tudo começou nas aulas de natação. Eu treino de terça a sexta e eu tento levar a sério, né? Porque é uma coisa que vai me ajudar na minha vida, né? Não é só futuramente, assim. Vai me ajudar na minha vida, vai me deixar mais saudável também, né? Para orientar os jovens que estão se aperfeiçoando para melhorar o rendimento, técnicos experientes, o Agnaldo explica como é o treino. O nosso treino aqui é quatro vezes por semana, de terça a sexta. Eles têm um apoio de passagem, lanche e os nossos treinos duram duas horas e meia por dia. Nós temos uma seletiva que é feita tanto dentro dos Centros Olímpicos, quanto também abrindo oportunidade para a comunidade. É feito um teste, são alguns testes que são feitos. E dali a gente seleciona os que têm mais intimidade com a água, que participam, já vêm da natação também. E aí são selecionados e começam a treinar no futuro campeão. E com o apoio, os resultados aparecem? Olha, os resultados para nós aqui até agora, nesse momento, estão sendo muito satisfatórios, porque já temos atletas participando com índice, né? Para participar, esse ano, três atletas com índice para participar do Campeonato Brasileiro. São etapas que vão acontecer em Aracaju e em Curitiba. Estamos também com atletas que participam, foram campeões aqui em Brasília e vão participar dos Jogos da Juventude, agora em João Pessoa, em setembro. E atletas que estão se despontando no Campeonato Regional, no caso aqui do Distrito Federal. A gente participa de um campeonato, que são seis etapas durante o ano. E até o momento nós já tivemos três etapas e estamos em primeiro lugar em termos de pontuação aqui no Distrito Federal. Este é um trabalho de base do esporte e existe uma lei que trata sobre o desporto. É a 9.615 de 1998. Ela institui as normas gerais e os fundamentos sobre o desporto. Conversamos com o advogado e especialista na área desportiva, Maurício de Figueiredo da Veiga. Popularmente conhecida como a Lei Pelé, que na época era o ministro extraordinário dos esportes. A Lei Pelé, ela é a lei geral do desporto. E ela, logo no início, logo nos seus primeiros artigos, ela fala da forma de manifestação do desporto. O desporto pode se dar ali, é o educacional, de rendimento, de participação. E tem a novidade que é o desporto de formação, que foi introduzido pela Lei 13.155 de 2015. Ou seja, é algo recente e é algo intermediário entre o desporto educacional e o desporto de rendimento. Para o advogado que acompanha as atividades esportivas no país, o investimento na base é muito importante. Então, o fundamental para o Brasil vai ser uma legislação que acompanhe, que tem essa finalidade de incentivar a prática desportiva e, claro, com o próprio incentivo financeiro, desde o início. A Austrália, por exemplo, depois das Olimpíadas de Montreal em 1976, ela começou a adotar uma prática para formar atletas visando um resultado 20 anos depois. E foi o resultado obtido nas Olimpíadas de Atlanta. Para saber mais sobre o assunto, conversamos com um outro especialista. O Ernesto Joube é cubano, erradicado no Brasil. O professor e técnico falou sobre a importância do esporte na infância. Fundamentalmente, traz uma diferença para o futuro cidadão. O esporte te ensina a precisar dos outros. Eu vou colocar um exemplo. Na sala de aula, no sistema escolar, se um aluno faltar, eu não me importo, porque não me atinge que um aluno falte. Se eu estou em um time esportivo e um aluno faltar, ele me atinge, porque eu só consigo ter meu resultado dentro do esporte se eu tenho meu time completo. Então, desde que ele ensina, me ensina a entender que para eu conseguir ter algum resultado na minha vida, eu preciso dos outros. Isso só o esporte dá. Essa experiência de sociabilização, só o esporte dá. A escola não consegue fazer isso. O professor, que vem de um país com tradição no esporte, compara Cuba com o Brasil. A educação física escolar, se você olhar os currículos, são parecidos. Agora, a exigência do cumprimento do currículo é diferente. No meu país, se você reprovar a educação física, você não passa de série. Aqui sim. No meu país, é proibido utilizar o horário de educação física para outra matéria, outra disciplina. Aqui você pode. Então, a responsabilidade do professor de educação física no meu país é diferente, porque a responsabilidade, ele anota a final do aluno, a educação física conta realmente como nota. O aluno não é obrigado a fazer. O Eider, um dos coordenadores do Centro Olímpico, explica que muitas pessoas com algum tipo de deficiência que levam mais jeito para o esporte são incentivadas a buscar o alto rendimento. Eles têm um desenvolvimento motor muito grande, tem alunos nossos que entram, começam na piscina ou na estimulação, que não conseguem andar dentro da piscina e após o nosso treinamento, ele consegue ficar sozinho na piscina, começa a aprender uma natação, que ele tem medo. Mesma coisa fora, que tem muitos alunos que chegam, não sabem nem tocar uma cadeira direito, a gente acaba ensinando isso também nessa parte. A gente, além disso, a melhorar em questão de esporte, questão de parte muscular, a gente tenta melhorar também para as coisas da vida diária dele, que ele consiga ir ao banheiro sozinho, consiga abrir um pote sozinho, consiga beber uma água sozinho, que tem muitos que chegam aqui e não conseguem isso no início. E formar atletas é apenas um dos objetivos. Primeiro a gente pesa muito pelo lado do cidadão, de estar tirando essas crianças da rua, muitas vezes, em vez dele estar aqui, ele poderia estar na rua fazendo não sei o que, que eles mesmos acabam falando para a gente, né? Então, assim, e se a gente conseguir tirar um atleta aqui desse projeto, a gente já vai estar muito feliz por estar fazendo nossa parte. Para quem vê de fora um monte de meninos correndo atrás de uma bola, mas para os pais que acompanham, é como o final de campeonato, o salvador que o diga. E o Samuel, que gosta de futebol, mas não de comunicação, tem créditos, porque é preciso mais do que saber jogar para estar em campo, é o que diz o pai. O Incentivo à Prática de Esportes nasceu de uma iniciativa do 14º Batalhão de Polícia Militar em Planalti, No Distrito Federal. Cabos e Sarjetos da Corporação são os instrutores de futebol para centenas de meninos. O projeto existe desde 2008. E a função principal dele foi aproximar a comunidade da cidade de Planalti da Polícia Militar, para finalizar os laços, e através do esporte, começar a trabalhar também com as crianças e adolescentes da comunidade, no intuito de combater a violência daquelas gangues juvenis que existiam nos setores da cidade. O Gabriel, de 9 anos, entende bem a importância da iniciativa, tanto para as crianças, quanto para a formação de atletas no Brasil. Isso daqui já ajuda a criança a saber um pouco já do futebol, para quando ela crescer, elas já são jogadores profissionais. Eles conseguem brincar, eles conseguem brigar, eles conseguem colocar para fora o que eles sentem, entendeu? E eu acho que na informática, o país hoje vive uma informatização muito grande, então eles não têm esse convívio que eles têm aqui hoje. São 1.052 alunos no projeto em várias modalidades. Uma delas, o Karatê. E veja só, os Jogos Olímpicos do Rio motivaram crianças a procurarem o projeto. Ainda mais agora com as Olimpíadas, cresceu cerca de 30% a procura por matrículas nas modalidades. 1.052 alunos no Jogos do Rio, E aí? E a rotina da Rebeca mudou. Ela começou a praticar no projeto 14.com o Karatê Do, no estilo Shotokan tradicional. Como ela é uma menina que gosta de dormir um bocadinho, então assim, para ela ter ônibus também, para levantar mais cedo, né? E pelo fato também dela ter problemas de audição, não queria que ela se sentisse excluída, né? Da sociedade. Ah, importante lembrar que o Karatê passou a ser uma modalidade olímpica. Vai haver competições da arte marcial nos próximos Jogos, em Tóquio, em 2020. Temos aí quatro anos para a primeira etapa do Karatê dentro das Olimpíadas, né? Pode ser até que seja alguém daqui. Derilon, o pai do Júnior, disse que ficaria orgulhoso se o menino se envolvesse com o esporte e se tornasse um atleta profissional, por vários motivos. Além da prática do esporte, né? Tem a questão da disciplina, que é importante, né? E também favorece a criançada das ruas, né? Desse mundo aí do jeito que está aí, drogas aí, toda a esquina. E tem as questões aí, né? Vamos dizer assim, por exemplo, as Olimpíadas, né? Que se encerrou, é mais novo, um desses aqui participados aí. Se depender de vontade, o Júnior tem, e muita. Será? Que nós vamos ver Derilon lá na Olimpíada? Ou não? Eu vou lá, com certeza. Você vai? Vai lutar? Vai ganhar? Ganhar medalha de ouro. É isso. O Repórter Justiça termina agora. Mas você pode assistir as nossas reportagens no portal da TV Justiça. O endereço é tvjustiça.jus.br. Eu volto na semana que vem com mais um programa novinho pra você. Tchau! 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 Obrigado.